olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal e olha só fiz uma compra nas dopos um produto que eu comprei agora não sei mais não sei como conseguir pegar o pediu reembolso dessa compra se você tá precisando solicitar o reembolso da sua compra que tu fez a plataforma topos eu vou mostrar para você agora numa forma bem simples bem rápida direto ao ponto para você já resolver esse pequeno problema para você tá vamos lá após a sua vinheta vou falar um pouquinho mais e vamos mostrar na prática muito bem olha só chegando agora aqui no canal primeira coisa quero te fazer um convite para você se inscrever clica no botão logo abaixo se inscreve aqui a gente vai falar muito sobre marketing digital renda extra e muitos assuntos interessantes que você tem certeza que que vai gostar e se você comprou um produto e não gostou por algum motivo né é se arrependeu da compra não era aquilo que você queria comprou achou que era uma coisa veio outra daqui a pouco comprou passou dois três dias se apertou viu que não ia dar certo aí para ficar com essa como se arrependeu da compra então você tem direito aí pela lei sete dias que você pode avaliar o produto e também por algum motivo solicitar um reembolso no produto digital então eu vou mostrar para você agora aqui na plataforma da dopos tem outros vídeos também mostrando outras plataformas como que você solicita os reembolsos aqui no meu canal por isso se inscreva e vai ali em vídeos veja os outros vídeos também que faz vai fazer sentido para você tá ok então olha só vamos lá na tela vou mostrar para você o que que você precisa que é bem muito bem fácil muito simples vamos lá muito bem pessoal olha só primeira coisa você comprou você vai receber o e-mail igual a esse aqui ó dizendo que eu tô compra foi aprovada aí você já recebeu o produto você vai receber outro e-mail dizendo que você é receber o produto com acesso e tal você vai clicar lá no acesso mas eu nem vou mostrar para nós não perder tempo porque o que importa é esse código aqui que você precisa pegar copiar ele e aí vai abrir esse site aqui ó tá eu vou tá deixando o link na descrição aí aí para você para facilitar ou você pode colocar aqui ó pode colocar no Google tá coloca ali no Google reembolso reembolso na dopos muito fácil vai abrir aqui central de ajuda deles aqui ó esse aqui ó solicitar reembolso na plataforma da compra a vai abrir aqui vai abrir o mesmo site que eu mostrei para você então não não tem erro tá não tem segredo só achar ali o sitezinho ali eu vou colocar no Google que é bem fácil tá colocou no Google você vai vir aqui vai colar aqui ó o código tá que você pegou lá o teu e-mail vai colocar teu e-mail aqui ó tá fazer um exemplo aqui bem top né e vai clicar aqui em solicitar o seu reembolso tá simplesmente isso tá não vou fazer mais é você vai clicar aqui solicitar o reembolso e beleza pessoal vai ser solicitado o reembolso e o reembolso para ti vai vir aqui ó vou mostrar aqui no e-mail para vocês como vem o e-mail da plataforma dopos avisando que eu tenho e-mail foi feita é questão de minutos eles já fazem o reembolso logo após pessoal vocês vão receber um e-mail assim ó nós adotos recebemos as empresas tal gerenciamos pagamento da tal tal e temos uma notícia recebemos o pagamento da sua compra tal realizada tal 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 né e beleza né tudo certo né então já foi feito o reembolso Oi e aqui ó ó aqui aqui é comprar aqui a verificação da compra que foi comprovada mas ele já depois que tem aqui ó reembolso tá aqui ó pessoal o reembolso que você solicitou foi aprovado então já é feito ali o reembolso para vocês e é bem simples é bem simples adotos também eu agora todas as plataformas que eu tô comentando e fazendo vídeo sobre as a questão de ser solicitar o reembolso no finalzinho do vídeo já falo para você se é ela é fácil ou complicada para conseguir o reembolso porque tem uma plataforma para fora que pelo amor olha é muito complicado para conseguir o bolso mas é muito prático adotos é uma delas que é bem prático tá você povo foi ali pediu o reembolso é questão de minutos o reembolso tanto a conta independência pix boleto ou cartão logo a forma de pagamento que você fez é reembolsado no mesmo formato tá então assim é uma plataforma boa e recorrer aqui para quando você pede o reembolso eles logo logo já fazem tá mostrei aqui então na prática e o que que você precisa fazer para conseguir o seu reembolso aí na plataforma docos tá ok fico por aqui então se inscreva no canal grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau